Mas você me deixou, e agora eu tô aqui sozinho largado O dinheiro da pinga já tava guardado Eu já sabia onde isso ia parar, eu na mesa de um barco Mas você me deixou, e agora eu tô aqui sozinho rodado O dinheiro da pinga já tava guardado Eu já sabia onde isso ia parar, eu na mesa de um barco